Primeiro, a ideia de que essa genealogia, aquilo que eu chamo genealogia, por vezes se chama afinidades, por vezes se chama constelação, enfim, que é feita de filmes, por exemplo, os filmes documentais do Manel de Oliveira, aqueles que são claramente documentais, que foram encomendas de, sei lá, institutos de moagem ou fábricas de automóveis ou monumentos nacionais em que o Manel de Oliveira faz documentar seguindo modos muito tradicionais e isso é fácil de ver, por exemplo, só com a referência a um dos seus filmes que se chama O Pau, e é de 1962 ou 63, não tenho isso, não, 62, O Pau, 62, ele teve uma encomenda de uma instituição que reunia os industriais de moagem, fez o seu filme, de acordo com essa encomenda, e depois, uns anos depois, refez o mesmo filme, usando as suas imagens, uma nova edição, captou ainda mais imagens e fez um outro documentário com o mesmo tipo, enfim, é muito semelhante, mas tem diferenças substanciais em que se instala, e é nessas diferenças que se instalam as tais, se quiserem, cunhas de poeticidade que permitem ver uma diferença que é estabelecida, neste caso, pelo próprio autor, uma distinção entre um objeto meramente documental, que poderia perfeitamente ser provisível, neste caso, e um objeto fílmico, um objeto com a marca de autor, um objeto com a marca de criação ou de poésis, que me faz aproximá-lo desta ideia de poeticidade. Dizia eu, o primeiro destes dois resultados que quero referir é de que essa genealogia, ou essa constelação de autores cineastas que passam pelo documental, é uma genealogia cuja característica de união tem a ver com uma ligação muito forte àquilo que é o país, àquilo que é a vontade de documentar, mas também de pensar o país. E aqui, volto ao início, quando dizia que esta ideia de que o português só é poeta, ou é principalmente poeta, por exemplo, faz filosofia através do poesia. Então, neste caso, o documental poético é usado para pensar o país, a reflexão até filosófica, política, muitas vezes, sobre questões do país, faz-se através do cinema documental, muito mais, ou muito mais fortemente, do que através do cinema de ficção, ou muito mais claramente, se quisermos. Isto não está, assim, de um tempo curto, nem está, de modo nenhum, restrito aos excelentes e muitos documentais que se fizeram à volta da Revolução do 25 de Abril, por uma série de razões estéticas e técnicas que ali confluíram e fizeram com que aquele período fosse muito profícuo. Não, está ligado mesmo a autores contemporâneos. Citei o caso do João Caminhos, cito o caso do Manuel Mozo e do Ruínas, que é outro filme de documental em que se cruzam olhares que têm muito a ver com a tal da criação poética. Cito o caso, de novo, daquele que é o meu objeto unificadamente mais preferencial nos últimos anos, que é o Pedro Sena Nunes, e a obra do documental do Pedro Sena Nunes viaja sempre entre essa barreira de tentar auscultar, não só auscultar o país, mas fazer aquilo que, nas palavras do próprio realizador, é construir uma pele do meu país. Estas são as palavras com que ele descreve um projeto que se chama Microcosmos e dentro do qual faz um filme para cada região do país. E ele está a fazer, é um projeto que está em processo, está em uma série de documentais, está a fazer neste momento sobre a região de Fátima, e esta vontade de construir uma pele do país é uma coisa que é assumida no cinema do Pedro Sena Nunes, mas que está implícita no documental português de uma maneira muito forte. Foi por aí que eu andei. O outro que eu queria referir, vou só mesmo referi-lo porque é uma espécie de início do meu segundo pós-doc, que eu agora tinha vontade de partir do segundo pós-doc para ver, em que eu me debruçaria, não sobre o que os filmes documentais portugueses têm de poético, mas sobre aquilo que a poesia portuguesa, em cima de tudo, nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, tem de documentar. E isso é uma coisa muito interessante. Só para vos dar-me, enfim, uma ideia, posso ler três poemazinhos, não posso, pronto, a Miriam Dessa, por ordem cronológica que me fizeram pensar nisto e que me estão agora em posição. Um é de Jorge de Sena, foi escrito em 1961, e só poderia ser de Jorge de Sena, enfim, por uma série de razões que eu agora aqui não tenho tempo de listar, mas chama-se A Portugal, e diz o seguinte, Esta é a ditosa pátria minha amada. Não, nem a ditosa, porque o não merece. Nem minha amada, porque é só madrasta. Nem pátria minha, porque eu não mereço a pouca sorte de ter nascido nela. Nada me prende ou liga a uma baixeza tanta quanto este arroto de passadas glórias. Amigos meus mais caros tenho nela, saudosamente nela, mas amigos são, por serem meus amigos, e mais nada. Torpe dejeto do Romano Império, babugem de invasões, sal suja em póca de esgoto atlântico, irrisória face de lama, de cobiça e de vileza, de mesquinhez, de fato a ignorância, terra de escravos, cumproar ou ouvindo ranger no nevoeio análogo encoberto, terra de funcionários e de prostitutas, devotos todos do milagre, cascos nas horas vagas de doença oculta, terra de heróis a peso de ouro e sangue, e santos com balcão de secos e molhados no fundo da virtude, terra triste à luz do sol caiada, arrebicada, pulha, cheia de afáveis para os estrangeiros que deixam moedas e transportam-nos de pulgas, ó pulgas lusitanas pela Europa, terra de monumentos em que o povo assina à merda o seu anonimato, terra, museu, em que se vive ainda, com porcos pela rua, em casas celtiberas, terra de poetas tão sentimentais que os cheiros de um sovaco os põe em transe, terras de pedras burgadas, secas, como esses sentimentos de oito séculos, de roubos e patrões, barões ou condos, ó terra de ninguém, 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 eu te pertenço, és cabra, és badalhoca, és mais que cachorra pelo cio, és peste e fome e guerra e dor de coração, eu te pertenço, mas seres minha, não. Este é o do Jorge de Sena. O segundo é um poema de João Miguel Fernando de Jorge, que é um poeta profundamente inspirado, enfim, no tentamento do desvio, para não se ser dele e pico, inspirado no Jorge de Sena, e escreveu um poema que não tem título, enfim, o primeiro verso é normalmente aquele que aparece como título, que publicou em 1982, ou seja, aquele do Sena é de 61, e é um poema que ele escreveu fora de Portugal, como é óbvio, e que só foi publicado já em 79, em 1979, portanto, como é também compreensível, o poema do João Miguel Fernando de Jorge aparece numa coleção que ele chamou A Beira do Mar de Junho, e chama-se, e foi escrito, foi editado em 1982, diz assim, os portugueses, os de cabelo castanho, divididos por comunidades de marinheiros e comerciantes e populações agrícolas do interior, audazes os primeiros, tradicionais conservadores os segundos, são como trilhos animais, mal sabem o que é o mar ou o comércio, tal como as planícies férteis, alternam como a terra montanhosa bravia, fazem de bulhas, como no Antigo Testamento, cavalos velhos ou mulas, andam à roda de uma eira circular, esperam a ajuda final do vento e as chuvas, os portugueses, os de cabelo castanho. Este é o do João Miguel Fernando Jones. E, finalmente, aquilo que me causou grande surpresa, que foi ver que esta temática permanece nos poetas mais recentes, num livro editado em 2010 por um dos, um dos, aqueles que eu penso que é um poeta com uma voz muito interessante na poesia atual, chamado José Miguel Silva. É um livro de 2010, aquele chamou Erros Individuais, e tem um poema chamado Eucaliptal. É só este que eu faço. O livro é essencialmente uma coleção de poemas que ele escreveu numa viagem que fez a Itália. E, portanto, cada poema tem a ver com cidades italianas, ou um monumento muito ligado à Itália. Mas, no final do livro, ele escreve aquilo que chama Pedra Solta, e aí a temática já não é centrada na paisagem italiana. E este, Eucaliptal, é o primeiro dessa secção de poemas. E parece que remete para o momento do regresso dessa viagem em Eucaliptal. Eucaliptal. Quem regressa a Portugal, regressa ao medo de falar sem alçapões de proteção, de proteção conventual, ao respeitinho pelos títulos de borra, à timidez de protestar nas oficinas, nos empregos, nas polés, nos hospitais. Volta ao gozo bichaneiro da franqueza pelas costas, ao bitate regolgado pela impúria, ao leve gás do palavrão desopilante, do zilânimo vendado, ao complacente desamor da liberdade. Regressar a Portugal é regressar ao desapego por direitos e deveres, à indiferença pela história coletiva, pelo que quer que sobrepujo que cá se vai, de um comodismo sem coragem nem prazer. É regressar a horizontes de Betão e Eucaliptal, e frustrantes atoleiros de automóveis à deriva, ao fanico de salários sobrevivos, mudaçantes, ao cajado da lisonja e da previção. Quem regressa a Portugal regressa ao tempo, sobretudo da infância, que o lugar já foi levado, não me canso de o dizer, nem me conforme, pelo tufão da mais-valia previal. Mas se o tempo da infância cabe inteiro na memória, quem regressa a Portugal regressa a quê? E para quê? Então...